Nesse vídeo eu quero pedir desculpas aos patriotas e dizer muito obrigado, patriotas, por vocês não terem desistido de mim. O Nordeste hoje clama por água coisas que vocês me diziam nos comentários e eu dizia para de fake news, patriotas. Inigração Itaparica, agora a gente está passando por uma situação um pouco desesperadora. A gente já está vazia, sem água, e aí pessoal, a gente fizemos esse manifesto em prova de a gente conseguir água para a gente beber. O projeto, ele em si, todas as pessoas, gente de 60 anos, idosos, crianças, pessoas estão tudo aqui. Nós começamos ontem, 4 da manhã, nós estamos até agora, sem dormir, para que o governo, alguém se sensibilize pela nossa causa. A causa social que é a água, pessoal, todo cidadão tem direito à água. Nós não estamos fazendo esse manifesto simplesmente, pessoal, porque nós não temos ocupação, é porque a gente necessita da água. As nossas plantações perderam, estão perdendo. De pessoas, pessoal, que investem o seu dinheiro naquela plantação e vê se perder por falta da água. Então, pessoal, a gente estamos aqui para pedir o apoio de vocês. E Deus, eu creio que Deus colocou a torcida do Corinthians aqui para nos ajudar nessa luta. E Deus, eu creio que Deus colocou a torcida do Corinthians aqui para nos ajudar. E Deus, eu creio que Deus colocou a torcida do Corinthians aqui para nos ajudar. Presidente Lula, o povo do Corinthians aqui para nos ajudar. Presidente Lula, o povo do Corinthians aqui para nos ajudar. Manda pra vida, o Nordeste precisa de você, pô. Água pro Nordeste, água pro Nordeste, caralho. Água pro Nordeste.